Roteiro, Descobrimento, quadro 28. Vamos lá. Então, gente, a gente vai mostrar para vocês hoje esse condomínio, um residencial chamado Roteiro Descobrimento. Está aqui em Nova Coroa Vermelha. Ele pertence ao município de Santa Cruz Cabralha e ele está localizado entre Coroa Vermelha e Santa Cruz Cabralha. Fica próximo ao comércio de Coroa Vermelha. Estamos aqui mais ou menos a quilômetro e meio do centro de Coroa Vermelha. E aí eu vou mostrar para vocês um lote que está à disposição. Esse lote foi financiado e a pessoa que comprou, o proprietário, está passando, quer vender, fazer outros investimentos em outras áreas. E aí ele está vendendo, passando esses dois lotes. Dois lotes de isquinha, né? Opa, tudo bem? O super estratégico. O Elmo liberou aí para eu fazer uma filmagem de drone. Você pode ver que aqui é um residencial. Fabrício. Portão eletrônico, tem a portaria. Aqui a liberação para poder entrar, fazer a filmagem. E aqui é a etapa 1. Na entrada do condomínio, você já vê um lago que foi feito aqui. Olha o lago. A gente vê aí um pedaço de reserva. Floresta Atlântica. Mata Atlântica, na verdade. É um lugar muito bonito mesmo. Como o goiano fala, top de linha. Muito bacana, gente. Você pode fazer um piquenique durante o dia. Trazer a família. Um lago que tem logo aqui embaixo. Depois eu vou estar mostrando para vocês nas outras imagens, na sequência. A gente vai descer lá no lago. Vou mostrar para vocês também a filmagem com drone que a gente fez. E agora a gente está em direção ao lote. São dois lotes aí. Uma área muito boa. Salvo me engano, acho que cada área são mais de 500 metros quadrados. É uma área muito boa, bem valorizada. Calçamento, né? E esse lote, como é um lote de esquina, ele alcança três ruas. Direita, esquerda e a rua que fica de frente. Como se fizesse um U, né? Passamos na quadra 40. Ele fica localizado na quadra 28, tá? Na quadra 28. Vocês podem ver que já tem casas sendo construídas aqui, ó. Pessoas que já estão morando aqui, né? Pessoas que fizeram tipo um chalézinho, né? Uma mini chácara. Aqui é um lugar, um ambiente gostoso, sem barulho, né? Segurança. Condomínio, com portão eletrônico. E aos poucos aí está se organizando, né? Praticamente já tem calçado. Vocês estão vendo. Essa parte aqui já, na etapa 1, já tem água e energia, né? Mas logo em breve, na outra etapa, já vai estar tudo pronto também. A gente vai mostrar pra vocês quando chegar lá. Que já tem lá de infraestrutura local. Já estamos se aproximando aqui. Essa aqui ainda é a etapa 1. Já tem aqui uma coluna, né? Que foi feita. Uma base pra caixa d'água aqui. Os moradores da etapa 1. Na etapa 2 já foi colocada uma caixa d'água lá também. A priori, quem aqui um tempo quiser construir, né? A quadra 33. E vale lembrar, gente, que esse lote, quem tiver interesse de ficar com esse lote, já tem uma planta que foi feita, né? Um projeto. Uma estrutura muito bacana. As informações completas, você pode ter essas informações aí pelo telefone. Você pode me chamar no 073-99826-2085. 03-99826-2085. Trazendo aí as demais informações eu vou pra vocês sobre esse lote, né? de negociação, quanto que você... Qual a sua proposta. Vamos aí pra ouvir proposta, né? Estamos chegando já. Ao local. Quadra 31. Estamos chegando aqui. Quadra 30. 28. Acho que é aquela próxima quadra ali. Vamos lá. Aqui. Olha aqui, eu acho que vai ser essa aqui, gente. Essa aqui, quadra 28. Então, aqui, esses lotes, esses lotes, dois primeiros lotes aqui na frente, eles estão de frente. Seu lote é aqui, Laura, ó. Agora a gente vai ao lote que tá... O lote da minha cliente que ela tá vendendo. Ela fica... O lote fica ao fundo. E ele fica de frente pra mata, né? Pra mata atlântica. São três ruas, né? Vamos virar aqui a... A esquerda. Ó. É toda essa quadra aqui, tá vendo? Aliás, essa quadra... Os lotes pertencem a essa quadra aqui que estamos. É toda a quadra. Quadra 28. São duas quadras, né? Quadra 28 e quadra 29. Então, tem... Um lote é da quadra 28 e o outro lote é da quadra 29. Só que os dois são de esquinas e são paralelamente juntos, né? Então, por isso que pega aí... Três ruas, né? Dá pra unir o outro, tá vendo? Aqui é uma praça, onde vai ser uma praça. Tá de frente aqui uma pracinha, contorno. Esse aqui já é um lote. A gente tá virando aqui. A gente vai mostrar as imagens aéreas pra vocês aí. Tá? Esse aqui é o lote, que já tá limpinho. Um pedaço aqui que tá... Choveu esses dias e cresceu novamente aqui o mato. Lote esse daqui. Tá? Exatamente esses dois lotes aqui. Vamos terminar de fazer aqui. Dar um contorno aqui na... Na quadra. Só pra vocês situarem aí e ter uma ideia mais ou menos... É... O declive desse... Desse lote... É muito bem... É assim... Muito pouco. Pouquinha coisa mesmo, tá? E dá pra fazer também... Fica bacana pra você fazer... A entrada da casa mais alta, né? Se quiser. Olha aí. Frente pra mata. Quadra 28... Quadra 28... Quadra 28... E agora na sequência eu vou mostrar aí pra vocês... É... As imagens, né? As imagens de drone... Pra vocês... Se situarem, né? Parar aqui... E agora eu vou mostrar pra vocês as imagens de drone... Do lote. Ali é a praia. Laura. Lá o mar. Aqui nós estamos em mais ou menos uns... Uns dois quilômetros até chegar lá na praia mesmo. Deve ser isso daqui, ó. Porque ali tem a visão do mar, né? Mas não é muito longe, não. E agora eu vou mostrar pra vocês... 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 E agora eu vou mostrar pra vocês...